Sou com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que façam seus registros, seu registro biométrico no terminal, observando a presença, se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebente das seguintes proposições. No primeiro turno, das quais designou como relator o deputado doutor Paulo, os projetos de leis nº 127 e 1752 de 2023. passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1798-2023, em primeiro turno, em turno único, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui o disquiautismo no âmbito do Estado. Indago ao relator, deputado professor Wendel Mesquita, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o relator, deputado professor Wendel. Muito bem, deputado. Só aqui para benizar a deputada Nayara, projeto muito interessante aqui para o Estado de Minas. aqui no nosso relatório de autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe institui o disquiautismo no âmbito do Estado de Minas Gerais. O projeto tem agora essa comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em análise visa também instituir o serviço para receber denúncias com relação à violência praticada contra pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e prestar também orientações sobre o acesso dessas pessoas às ações de saúde. Esse serviço seria permanente e realizado por meio de atendimento telefônico gratuito. De acordo com o site do governo federal, até o terceiro trimestre de 2023, o DISC-100, canal de denúncias da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 51 mil denúncias de violência contra a pessoa com deficiência, das quais 6.029 dessas denúncias foram em Minas Gerais. Ou seja, os números indicam um aumento de cerca de 150% nas denúncias em relação ao período anterior. Diante do aumento dos casos de violência contra pessoas com deficiência, é fundamental instituir instrumentos para prevenção e identificação dos casos de violação de direitos, de modo a orientar a atuação pública para garantir a proteção das pessoas com deficiência no nosso Estado. A proposição em tela se insere nesse contexto e é, portanto, oportuna e conveniente. Então, estamos de acordo com os argumentos da comissão precedente sobre a proposição em análise na forma do substitutivo número 1. entendemos que o projeto pode, sim, contribuir para o aprimoramento das políticas de monitoramento e combate à violência contra a pessoa com deficiência aqui no Estado. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1798, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, professor Wendel. Em discussão, ao parecer, gostaria só de emitir um relato que realmente dá importância desse projeto, porque diz que é autismo, nós estamos defendendo essas pessoas com deficiência que muitas vezes não demonstram a sua deficiência fisicamente. Na semana passada, nós tivemos um projeto similar em que nós pedimos que os policiais, todos os policiais civis, militares e bombeiros, etc., fizessem um curso para saber lidar com o autista. É um curso de uma formação continuada, porque muitas vezes o autista não demonstra o seu aspecto estético, externo, físico, não demonstra alteração. Então, o policial chega de qualquer forma, a pessoa se assusta, e ali pode surgir um problema, às vezes, grave. Então, para lidar com essas pessoas, nós precisamos realmente ter alguma formação especial nesse caso. E o disco de autismo achei interessante, porque foram relatos de milhares de pessoas que sofreram ataques. Então, nós precisamos realmente defendê-los de maneira intensiva. Então, parabéns, Anaera Rocha, pelo projeto e parabéns ao nosso relator, professor Wendel. Mais alguém quer fazer algum parecer? Então, em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos para o projeto de lei nº 127, 2023, em primeiro turno, de autoridade do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou da polícia para instituições beneficentes, que a transformem em cadeiras de rodas e outros objetos. Indago ao deputado doutor Paulo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, relator doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 127, 2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto em tela dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que a transformem em cadeiras de rodas e outros objetos. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de administração pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da preposição, em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa determinar a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia que não tiverem sido reivindicadas pelos seus proprietários, às entidades beneficentes que transformem tais bicicletas em cadeiras de rodas e outros objetos. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei nº 127, de 2023, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. altera a lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado no artigo 1º da lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, o seguinte, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. As bicicletas apreendidas, conforme o caput, serão doadas prioritariamente a entidades filantrópicas ou beneficentes que realizem a sua transformação em cadeiras de rodas que doem, no mínimo, 50% de toda a produção a pacientes com mobilidade reduzida permanente do Sistema Único de Saúde. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 2º da lei nº 16.670, de 2007, os seguintes, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º. As cadeiras de rodas produzidas a partir de bicicletas doadas nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º poderão ser comercializadas pelas entidades beneficiárias, desde que cumpra o disposto no parágrafo 3º do artigo 1º. Parágrafo 4º. É vedada às entidades beneficiárias a comercialização das bicicletas recebidas em doação, bem como das suas respectivas peças e acessórios. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Eu gostaria também de fazer um adendo aqui, aproveitando essa discussão desse parecer. A semana passada, nós tivemos um projeto, tinha alguma similaridade com esse, que era sobre o banco de cadeiras de rodas, órteses e próteses. Quer dizer, cadeiras de rodas, boletas, andadores, etc., para pessoas com deficientes. Então, o governo deveria montar esse banco de cadeiras de rodas, que fosse gerido por uma PAI, uma outra instituição relacionada aos deficientes, que emprestassem as cadeiras de rodas. No caso de um deficiente físico, permanente, uma paralisia cerebral, aquela cadeira de rodas vai ser doada definitivamente. No caso de uma pessoa que usa transitoriamente, uma pessoa que sofreu um politrauma, fratura, fez uma cirurgia, precisa da cadeira de rodas por três meses, então, ele leva a cadeira de rodas, deixa o CNP, aliás, o CPF, endereço, telefone. Ele vem com atestado do médico que precisa daquela órteses, no caso da cadeira de rodas, da muleta ou do andador, por quanto tempo, mais ou menos, o médico coloca. Daquele tempo, o pessoal que toma conta liga para a pessoa, saber se ele já desocupou, se ele já está bem, está andando, devolve a cadeira de OCR para emprestar para outras pessoas. Nesse caso aqui do projeto do deputado Jean Freire, eu achei muito importante. Vem nos ajudando, porque é um pouco dificultoso você pegar a bicicleta, já às vezes usada, ou abandonada, vamos dizer assim, transformá-lo em uma cadeira de rodas. Tem despesas, precisa de pessoas especializadas nisso, mas tudo é válido, isso pode acoplar a esse banco de cadeira de rodas. Quem sabe, nessa tramitação aqui dentro da casa, esse projeto não vai ser anexado àquele outro projeto do banco de cadeira de rodas, que eu acho que um soma o outro. E tudo isso, muito importante, eu, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, cada vez estou mais empolgado, porque nós estamos caminhando fortemente no sentido de incluir essas pessoas, ajudar essas pessoas. Então, são projetos interessantes. Quero parabenizar aqui o deputado Jean Freire pela ideia do projeto e parabenizar o doutor Paulo pelo belo relato. Encerrado o parecer. Em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 1648-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a instalação de dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no Estado. Indago ao relator deputado doutor Paulo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra ao relator doutor Paulo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1648-2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso relatório. De autoria do deputado Douglas Melo, o projeto de lei número 1648-2023, dispõe sobre a instalação de dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de transporte, comunicação e obras públicas, e de fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça e seu exame preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do regimento interno. Por guardar semelhança de conteúdo, foi anexado a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173, do regimento interno, o projeto de lei número 2869-2024, de autoria do deputado Tiago Cota. Fundamentação. O projeto e análise dispõe sobre a instalação de dispositivos sonoros nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no Estado, com o objetivo de avisar as pessoas com deficiência visual sobre a origem e o destino da linha de ônibus e sobre os principais pontos de parada. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1648-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Altera a lei número 13.655, de 14 de julho de 2000, que estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados, no artigo 1º da lei número 13.655, de 14 de julho de 2000, o seguinte inciso 18, e o artigo 5º, o parágrafo único a seguir. Receber, durante a viagem, informação sonora sobre os pontos de embarque e desembarque para a promoção de acessibilidade e segurança, em especial das pessoas com deficiência visual. Artigo 5º. Parágrafo único. O descumprimento do disposto do inciso 18, do artigo 1º, sujeitará ao infrator a multa a ser estipulada pelo Estado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente às alterações promovidas no artigo 1º e no artigo 5º, seis meses após a data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Eu queria aproveitar aqui, já que nós estamos discutindo o parecer, aproveitar primeiro para parabenizar Douglas Melo, deputado eleito em Sete Lagos, pela sua eleição como prefeito de Sete Lagos. Infelizmente, não vai estar conosco a partir do ano que vem, mas está encerrando aqui com um belo projeto. No começo, o deputado professor Wendel, doutor Paulo, perguntou para mim, dispositivo sonoro, não estava entendendo, achou que era música no ônibus. Mas aí ele viu, entendeu no final, que é muito importante, as pessoas com déficit visual vão ser alertadas de onde o ônibus, para onde vai, onde está, onde vai chegar, quais os pontos de parada e outros detalhamentos que o passageiro precisa saber. O deficiente visual não é só música, viu, professor Wendel? A musiquinha do intervalo também é muito bom, mas é muito elucidativo esse projeto. Achei bacana. Parabéns, então, doutor Paulo, como relator. Parabéns ao deputado Douglas Melo. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, também um adendo aqui, para benizar também nosso amigo, deputado Douglas Melo, não só pelo projeto, mas também pela vitória na eleição de Sete Lagoas, onde ele ganhou para assumir como prefeito, no próximo ano, que Deus abençoe. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com ele no plenário, no início, e parabenizei pessoalmente. E também, presidente, registrar aqui a presença do nosso prefeito eleito da cidade de Mercês, Donizete, foi eleito agora, vai assumir o seu terceiro mandato de prefeito, lá em Mercês, na Zona da Mata, e parabenizá-lo pelo trabalho. Quando foi prefeito nos dois mandatos anteriores, sempre dedicou à causa da pessoa com deficiência. Fez lá um centro de atendimento, com a piscina que cida, com elevador, para as pessoas com deficiência fazerem sua fisioterapia, a hidroterapia, e agora ele já trouxe hoje para mim um projeto para ter lá um centro de atendimento às pessoas com autismo, com doenças raras, que vai atender não só a cidade de Mercês, mas também todas as cidades do entorno, ali da Zona da Mata. Então, ele veio, me apresentou esse projeto hoje, vamos estar juntos com ele lá, na consolidação, destinando recursos, esforçando para que esse projeto seja uma realidade lá em Mercês o mais breve possível. Então, obrigado, Donizete, pela sua presença e pela sua visita aqui na Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigado pela presença aí, prefeito Donizete, parabéns pela eleição, viu? E já que você está trabalhando em defesa, tentando incluir as pessoas com deficiência, a gente parabeniza mais uma vez, e quero colocar a nossa comissão à disposição, lá de Mercês, viu? Obrigado, parabéns. Projeto de lei número 1752-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que institui a obrigação de capacitação de parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da equipe do Serviço de Atendimento do Corpo de Bombeiros, em língua brasileira e de sinais Libras, no Estado. Indago ao deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 1752-2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatório. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei número 1752-2023, institui a obrigação de capacitação de parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e da equipe do Serviço de Atendimento do Corpo de Bombeiros, em língua brasileira de sinais Libras, no Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa determinar que pelo menos 25% dos profissionais que prestam atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e no Corpo de Bombeiros sejam capacitados em língua brasileira de sinais, a Libra, com o objetivo de promover a equidade e a inclusão na saúde e o atendimento humanizado às pessoas com deficiência auditiva no Estado. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei número 1752-2023, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo número 2. Acrescenta parágrafo à lei número 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, Libras. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da lei número 10.379, de 10 de janeiro de 1991, o seguinte, parágrafo 2º. Passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. No mínimo, 25% dos profissionais de cada serviço de atendimento de urgência prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar e de atendimento público pré-hospitalar, móvel de urgência, possuirão certificação que comprove a participação em curso básico de Libras para garantir a comunicação com pessoas surdas. Artigo 2º. O percentual que se refere ao parágrafo 2º do artigo 2º da lei número 10.379, de 1991, acrescentado por esta lei, deverá ser alcançado nos seguintes prazos contados da data de publicação dessa lei. 5% no mínimo de profissionais certificados no prazo de dois anos, 10% no mínimo de profissionais certificados no prazo de três anos, 15% no mínimo de profissionais certificados no prazo de quatro anos, e 25% no mínimo de profissionais certificados no prazo de seis anos. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer, projeto também muito importante. Eu fui presidente do SAMU, presidente do Conselho Fiscal por quatro anos, SAMU, Sul de Minas, e composto de 153 cidades. É o maior SAMU do Brasil, então, eu tive o prazer de ser o presidente lá por quatro anos. Então, eu achei realmente esse projeto extremamente importante. As pessoas têm esse déficit, e eles não conseguem se comunicar. Então, esses sinais em Libras são muito importantes. E outra coisa, tudo que você aprende não é em vão, conhecimento não é em vão. Então, não custa nada dar esse recurso aos funcionários do SAMU, que é um aprendizado muito importante, não só ali, mas na vida toda. É o currículo do funcionário que está melhorando dia a dia. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado, o parecer. Vamos agora ao projeto de lei número 2572, 2024, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui a comenda Helena Antipof, destinada a homenagear pessoas que tenham se destacado por ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no Estado. Indago ao relator, doutor professor Wendel Mesquita. Você está em condições de emitir o seu parecer. Muito bem, presidente. Nós solicitamos aqui uma diligência. Estou apresentando um requerimento. Ele será encaminhado ao Comped, para que a gente possa, através do Comped, ter uma manifestação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, fiz aqui um requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei número 2572, 24, de autoria do deputado Nayara Rocha, que institui a comenda Helena Antipof, destinada a homenagear pessoas que tenham se destacado por ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no Estado. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301, do RI, seja a proposição baixada em diligência ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para obter informações sobre a pertinência de se instituir a comenda, conforme previsto no projeto, ou se o Conselho identificaria outro nome de relevância na defesa de direitos e na inclusão da pessoa com deficiência no Estado, que mereceria ser patrono da luta. ainda informação sobre a contribuição de honrarias, comendas, medalhas e selos para o fortalecimento dos direitos da pessoa com deficiência no Estado. Só proforme aqui, presidente, só fazendo, então, esse requerimento encaminhado ao COMPED, para que também eles possam manifestar a ciência e o projeto permanecendo o nome Helena Antipof, que ele venha com a anuência do COMPED, ou, se não, alguma outra sugestão de um nome, não que o nome da Helena Antipof não seja relevante, é um grande nome, hoje é uma grande referência internacional na área educacional, temos aqui em Birité uma grande instituição com o nome da Helena Antipof, uma grande pedagoga, inspiradora de vários projetos educacionais, mas fica aí, então, o registro desse manifesto do nosso COMPED, para que a gente retorne aqui e possamos fazer a continuidade desse projeto com a anuência do COMPED. Muito obrigado, professor Wendel Mesquita. Em votação, o requerimento de diligência. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Como não temos nenhum requerimento, pergunto aos deputados presentes se tem alguma matéria nesse momento a se apresentar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.